Salve minha rapaziada, sejam muito bem vindos ao meu canal, falou, já vai se inscrevendo, deixando um like, compartilhando com os amigos, familiares, geral E vamos lá né rapaziada, vamos reagir hoje ó, vamos reagir hoje, sabe quem? Sabe quem moleque, sabe quem? Sim, Kian, Nós é ruim e o cabelo ajuda, o moleque tá demais mano, essa música já foi lançada a uma cota, eu não ouvi, tá ligado, vou ouvir agora junto com vocês Produção Mu 500 e 40, vamos lá, 1, 2, 3, foi, Kian, Nós é ruim e o cabelo ajuda Você é que é a empresa do menino produtor Júrana, qual? Aquele vídeo que você fez agora? Tá voando? Nossa, Geomédic Nossa, mas parece que as pessoas estão olhando, 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 porque eu olhei e tava 94 O pior é que quando eu olho tá o número, quando eu vou ver tá mais, ainda Fica a mãe dele né mano Mano Olha aí mano Opa, verdade isso aí Opa, verdade isso aí Mano 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 Essa Índia aí é o monstro Só as raridades Kian Brabão Porque nós é ruim e o cabelo ajuda a se encontrar na madruga Só a mãe dele canta na música, tá ligado Desde já, forças aí que há né mano, que eu sei que não é fácil, tá ligado Consegui a vida assim sozinho, mas, enfim Então rapaziada, continuando a explicação, tá ligado Da reação do Que a nós é ruim e o cabelo ajuda, mano, cita muito, tá ligado As diversidades entre ações e reações, tá ligado, de classes sociais Todas as vezes aquele rico, tá ligado, quer ter um jeito do pobre, tá ligado, quer ter A humildade, né mano, a humildade é a essência que o pobre tem E ele coloca ali que tem muito boizão que usa sicone e acha que é criminoso e não é, né mano E em si, a letra é muito boa, a letra é motivacional, tá ligado A letra é muito criativa E justamente com a sua produção Perdão rapaziada Tô muito cansado, mas tô aqui, mano, tá ligado Por isso, mano, não vai deixando um like, compartilhando Pra fortalecer, mano Todas as vezes eu fico até tarde gravando pra vocês Fechou, mas isso não vem ao caso Vamos lá E a produção ficou muito, mano, ficou muito boa, tá ligado O beat ficou excelente Mu 540 chegou chutando aí no beat também E Lucas E3 Com a imagem maravilhosa, as transições também Por mais que seja um clipe básico Tá ligado, com edições Com edições simples, mas objetivas É um clipe excelente, tá ligado Não tem muita frescura, mano É objetivo em tudo Em transições, em colorações e etc, tá ligado Curti muito Parabéns Kian, Lucas E3 E Mu 540 Fechou, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, tá ligado Letra do Kian Muito foda, tá ligado Moleque novo é na cena Vai ter muito ao que mostrar Vai ter muito ao que mostrar Pra geral, fechou Mu 540 também, mano Vai surpreender muito com os beats maravilhosos E o Lucas E3 Também Com diversas imagens Fotografias e filmagens, tá ligado Também De ótima qualidade Fechou Tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração Deixa o like, compartilha Se inscreva no canal, fechou É nóis, tamo junto Porque nóis é rom E o cabelo ajuda